Porque se você for filho único e você nunca provocou um irmão Você já deve ter provocado alguém na escola Ou alguém na escola já deve ter te provocado Isso bem, não importa, a ordem do limão não altera a limonada Então, meu amigo, nós estamos aqui hoje pra ver dos MCs que foram provocar o seu oponente Mas não deu muito certo, né? E falhou na missão Se você gosta do nosso conteúdo, muito obrigado, eu agradeço Desce o like aqui com a gente já no começo, porque senão depois tu esquece, velho Normal, é normal esquecer, mas faz agora aqui que eu já tô te lembrando Se você quer receber um salve também, coloca a gente aqui Deixa o seu nome nos comentários e no final do vídeo a gente pode mandar um salve pra você Nós vamos fazer o lançamento de um conteúdo Descem atenção aí, nessa semana, não sabemos o dia, não sabemos nada É surpresa, quem pegar, pegou no ar Muito obrigado aí, bora de vídeo e é nóis E comigo o bagulho tá curtindo Você tá olhando pra minha aparência, isso tá diminuindo Até porque você é animal Eu nem olho pra naitina, porque você é um dedo mental Sabe que eu rimo na fé Tigre é você que é imundo e não corta a unha do pé Eu vou arrimá-lo aqui no caminho Eu brinquei com o tigre e seu pai perdeu dinheiro no tigrinho Aí, ele falou que eu não corto minha unha aqui no combate Vou enfiar na sua bunda com esse troco de alicate Aí, você quer falar do meu gut? Então você é desgraça A calça rasgada e a bruta nem passa Cuide alicate, mas é feio Você sabe que eu vou rio aqui no devaleio Seu cu não é de alicate, tu é feio Porque se encostar no seu cu, tu já quebra no meio Claro, esse é o veneno Com esse seu pintinho pequeno Até porque deixa eu te falar de esbaca Pra cortar seu pinto, eu usei uma faca Eu só tava gastando na palhinha Ela quer falar de piru, então eu vou perder a linha Sabe, eu vou fazendo proceder Meu piru é pequeno, mas eu nunca vou comer você Aí Ele fala O meu pai é pequeno, eu nunca vou comer você Claro que não vai comer, mas existe a vizinha, bebê Ele fala que não vai me comer porque ele é crioulo Ele é o vizinho, só come o buraco do tijolo Eu já vou mostrando como que hoje você conhece meu navalhado Até porque hoje eu te bato Você sabe que você é basfalho Ai, mas tem MC que não tá preparado Eu tô preparado pra caralho Tá entendendo como é que eu matei É porque na batalha você tá aqui Muito bem que hoje aqui eu sou 6x6 Eu vou provar, rima é analítica Só manda clichê, suporte, mirou no lindo e acertou na autocrítica Isso que é foda Eu não tô mostrando quem agora Você sabe que você não é lapora Vou mostrando que o seu barco agora não aflora Ela fala que eu sou MC de suporte Ela fala que eu contei com a sorte Não tô entendendo Da última vez que alguém falou isso, me fala quem ganhou a Norte Eu sei que você é a Lavisa Só que eu não tô entendendo Você não merece a vaga Aqui na frente da KM a vovó te pisa Você é só tempestade em copo d'água Não, 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 não Por isso você passa mal É isso que você não entende aqui no instrumental Falei pisa, não pisa Quando proceder é que eu sou mais velha E tenho mais caminhada que você Será? Eu acho que você tá panguando Então você caminha muito Eu já tenho 14 anos Será que você tem uma caminhada que é igual? Tem três estadual? Você tem um nacional? Eu não tenho um nacional Eu não tenho um nacional Eu não tenho um nacional Tem a batalha da MC da C Colô e levou um pau Então não adianta Você sabe que eu só sentei Naquela que você pisou e fui eu que ganhei Tá bom, mas eu também já ganhei Mas não vou citar aqui as batalhas que eu nem pisei Por que que eu te bato? Na rima eu tô no rastro Esquece o meu nacional Eu vim ganhar hoje a lei Castro Você ganha a lei Castro Mas ela tá afoito Você tem 14 anos de rap Eu tenho 18 Mas é porque você não tá preparada É porque eu não tinha mídia Então eu não era valorizada Você falou que foi roubado Você tava antecipado Todo o ano emocionado Agora que deu terceiro Reclama com eles Ou com o jurado Porque comigo Você não arruma Não é porra nenhuma Bato na sua cara Meu parceiro E quando eu vir aqui Você se acostuma Sai de SP Louco pra matar você Louco pra fazer você entender Que nas ruas do Cuiabras Eu sou mais inspiração que você Ele que fala pra reclamar com o jurado Magra você vaza Eu tenho conduta Quem desafia o jurado Mora lá na sua casa Você tá tirando Agora você some Ele não entende Avisa o bing bing Que eu assassinei A tropa da venda Aê Lá na minha casa Mora quem desafia o jurado Porque vai pro outro lado E não aguenta perder roubado Quem mora na sua casa É quem gosta de chorar É ficar acostumado Quando eu pisar aqui Meu parceiro Você chora Ou você fica calado Eu fico calado não Pois eu tô na minha casa E aqui tem muito mais referência Que você E por isso você vaza Tem Aveu Tem Cigano Tem Geral Tem Omit Tem Magrão Que perdeu E foi na primeira E foi Pulit Não Não foi Pulit Porque ele é precipitado Se eu tô na sua casa Licença Eu sou dono dela Você foi despejado Tá vendo como que se faz Meu parceiro Eu mando uma rima E aliás Eu tenho várias Eu não sou dono da casa Mano Eu sou a própria Milo Liária Milo Liária Olha que travada Foi hilária Agora eu bato Nesse cara do otário Sua aqui Pensa lafrária Hoje você morre Você perde Por isso mano Anota meu CEP Da próxima vez Que trazer alguém da Ventes Tenta trazer alguém do Rap O do Rap não vem Fica esperando no ano que vem Infelizmente não veio o guri Mas veio quem E mantém Ró O que você fazia antigamente Hoje você não faz Sei que eu tinha medo de você Alguns anos atrás O seu azar é que o tempo passou Você é o fantasma do passado Que já não me assombra mais Você tá entendendo Tem um pra bater E por isso mano Eu sou tipo de um fio Eu tô te batendo Mano é tipo piu piu Igual a sua caca Eu tô tipo piu piu Você não consegue Eu tô tipo piu piu Por isso tá ligado Que a rima é tipo rara Hoje eu tô tipo um diu E você tá dando um sábado Eu sou tipo Naruto Com uma virrima na sua cara E parado Pensa o pente Você tá entendendo Eu bato Na cara O desfato O papo Você nunca aguenta De saco Na frente Agora aqui Eu conto o papo Te amasso Você nunca que vai conseguir Aí eu papo o neto Mano Então disfarça Se você quer rima Com gruta Vem em si Tem com ideia boa E não trocar Figo sempre lá fora Bora, 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 bora Não deixe nada E aí eu sou tipo piu piu Tipo piu piu Você amarela, mano Tipo piu piu O que eu diverso E gera piu piu Arranco o seu crédito Tipo piu piu É pensado na quima Do que piu piu É por isso Que eu não quero O que nem O piu Você sabia, meu mano Eu faço o que eu queria Falar da minha história Mas em minha história Você nem existiria Você sabe, mano, que agora é sensinismo Eu sei que a massa de polo, quanto mais bate, mais cresce Então hoje eu derrubo o seu ciência de gigantismo Sem trocadilho, Cante digita, né Cinta? Se meu trocadilho é sem graça ultrapassado, por que que você me imita? Para, repara Sabi, vai tomando seu Eu não falei de faz espilhos e nem falei de disco Cante é das antigas, então eu sempre fui o disco Aí, bate palma Hoje o resultado ele não vai se repetir O mesmo resultado que tinha lá no YouTube Por que hoje em dia, as coisas são diferentes O Cante não é o antigo, o Itavihão se fude Cê tá aí, caitada, ouve pra matar Eu sou conhecido como sendo o seu filho Mas eu acho que cê veio pra descarrilhar Eu sou o Tebalha, hoje eu escanto do trilho Ele falou que eu sou conhecido por seu filho dele Ah, Cante, um f*** Você já assistiu o BMIO vs LAWY Cê vai tomar um pouco pra pôr o espirotozoide Rimas em 3, 2, 1, Rimas O Cante não é o mesmo E eu não sou o Naui Você vai vendo que o seu espírito é opaco Você é o Nair, o BMIO Tenho rimas pra mandar você De volta para o meu saco, ei Presta atenção, meu Manu Que eu não rima erro Eu vou voltar aqui Porque você é feijão com arroz Quem sabe faz ao vivo Só que essa é a minha live E quem sabe mais, Otário Faz os dois, ei Tenta atenção Que sua casa cai Claro que eu faço vários trabalhos Se eu tenho dois filhos, ainda ajuda o meu pai Ele tem dois filhos, ajuda o pai Cê faz live, também faz o freestyle Faço freestyle, também faço música Duas coisas, é um mero detalhe O que muda é apenas circunstância Tá ligado, eu vou dizer e falar Cê ajudar o seu pai, ela também ajuda meu pai a ganhar É por isso que eu causo seu fim Se ela ajuda o seu pai Acho que você tá fazendo piques pro Tavim Cala a boca Cê não sou deligou Isso é freestyle Você só fala música de buceta Eu estourei meu hit fazendo o Rai Tyler Manu, eu falei de buceta Onde que ele tá falando Eu vou fazendo essa creta Não era eu, o seu filho O seu filhão, o Tavim, se pudem Ah, o Kante não fala de buceta Beleza, Kante Você me fez pucutuf Não, você sabe tudo aqui, cê pereceu Essa riva não, mano, você já esqueceu Eu não te fiz por bluetooth Em cima da batida Meti e depois de nove meses que eu comi sua mãe Nasceu a pior decepção da minha vida Ei, então prepara Já pega o hachi Porque aqui na batalha Eu vou matar o Yongui O hambúrguer é de carne O hambúrguer é de sushi Cê vai tomar um cascudo Esse hambúrguer é de siri Cê não rima e você nunca traz Cê que é a fórmula secreta Eu quero a mágica da paz Porque eu vivo por vaias e por amores Sinto um balde de lixo E vou para o jardim das flores Mas eu não sou um prank, então Faço meu freestyle E aqui eu já impacto Tanto faz tão parça Você agora dá o legado Você tá mais para o upspon Já te dou uma paz e tire licença de furagem Só que eu vou fazer nesse cara Ele é cabuloso Eu sou um abispon Já você é um lula molusco Pois me passa de um invejoso Sabe por que cê também é um patrick E eu mando no free Só se o apolo estiver louco de perto Ele vai achar que ganhou do Yongui Cê tá sentado Sua fuga e mate verdade E sabe vir e cascudo Isso não é novidade Eu faço rap Pra tirar o menor do crime Porque eu nunca me perdi Nessa fenda do biquíni E vai E o pessoal não fala lanche Só porque eu vou montar no pot E eu faço lanche Esse cara aqui é um parasita Porque o lanche seu vai ser Frustração com batata frita Porque pelo que eu entendi Isso daqui é style free Eu abalo sua estrutura Você não é mesmo interessante Você pode ser até relevante Você é um anjo caído Eu tornei agora o seu inferno de cante Sua casa não é pai Porque todos os inimigos que entram no inferno de cante Nunca mais saem Eu sou o cante Você era um anjo caído Toma meu braço Pra que você se levante Mas você é pai Você é inferno de cante Ou é inferno de cante Hoje esse devil may cry Mas por isso aqui não faz sentido Eu tomo freestyle e eu sou diferente Entro no inferno Mas por você ainda roubo seu tridente Não enlouqueça Foi roubar meu tridente Do nada eu parei com ele na sua cabeça Ei Sabe muito bem meu mano O que eu já vou falar Não roubar meu tridente Trident é o nome do patrocínio da Linear O que eu entendi tem bom hálito Eu trago tão hábito quando eu faço rima Porque eu faço isso de uma forma boa Porque eu tenho disciplina Porque você não faz freestyle Eu domino todo esse universo Você traz o tridente Você fica com bomba Ficou to com bomba um verso E com fracasso eu converso Você tá vendo meu mano Você não tá pensando Você tá disperso O cante quando faz a rima Ele tem mau hálito Eu tô matando Outro MC fracassado Eu tenho mau hábito É meu mano Quem com ferro fere Com rima será ferido Você não pode sair provocando os outros Senão rapaz Vamos logo pegar a nossa lista dos salves aqui E isso sim É o que realmente faz o canal crescer Hoje e agora Perto do milhão Ou a qualquer instante O primeiro salve que eu vou mandar aqui É pro Lucas Sante Santinho, obrigado Tô mandando um salve Espero que um dia você revide Logo depois aqui do Lucas O salve é pro Pedro Benevides E aqui a gente manda rima Manda salve e afins Depois pra finalizar O salve com muito carinho aqui É da Valéria Martins Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada Esse aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Fica de olho aí Vai ter lançamento, hein É nóis